A Autoridade Tributária de Moçambique lança a formação do cooperativismo que visa transformar o setor informal para setor formal. Dia Internacional da Criança, a Administradora de Nacala solidariza-se com crianças da província de Cabo Delgado. A Associação Vovô Dorca ajudou o uniforme escolar e duas cadeiras de roda a crianças órfãs e vulneráveis em Nacala. Um total de 100 crianças órfãs e vulneráveis das escolas primárias de Janga 2 e Milevani, bairros periféricos de Nacala, Porto, beneficiaram-se de um uniforme escolar e duas cadeiras de roda, uma iniciativa da Associação Vovô Dorcas, que desde a sua criação tem vindo a desenvolver trabalho de caridade aos mais necessitados, com foco às crianças como seu grupo-alvo. A Associação Vovô Dorcas aproveitou o Dia Internacional da Criança a alegrar o rosto dos mais carenciados. Às primeiras horas do dia 1 de junho, a escala foi à escola primária de Janga 2. Se fez a entrega do uniforme a 50 crianças e uma cadeira de roda a esta criança, que não conseguia se locomover, segundo o avô da menor, este é o melhor presente que já teve na vida. Aos petizes, o rosto fala para o si. Obrigado, Vovô Dorcas, que como recebeu o nosso uniforme. Que a escala, Vovô Dorcas, o meu uniforme. Carlitos II, presidente da escola de Janga 2, agradece pelo gesto da associação. É pela segunda vez que esta associação de Vovô Dorcas a chegar nesta nossa escola. E gostamos, e ainda estamos a gostar, porque eles também têm que vir com aquela vontade, e nós vamos receber com aquela vontade. Muito obrigado. Augusto Pedro, diretor da escola, palavras de gratidão não faltaram. Para mim, em relação à escola, a comunidade em geral de Janga, senti-me muito satisfeito. E dizer que mais força é essa associação Vovô Dorcas, que nos dão a mão mais vezes. O mesmo singelo gesto aconteceu na escola primária do Milevani, onde a recepção calorosa e alegria total da humilde criançada de Milevani marcou bastante a data. Em Milevani, o ato de entrega foi testemunhado pelo diretor dos Serviços Distritais da Juventude e Tecnologia, Alexandre Nakutua, em representação da administradora do distrito, Etelvina Fevereiro. Mário Nakutua, na sua intervenção, saudou as crianças e o parceiro da associação Vovô Dorcas pelos trabalhos de caridade que tem vindo a desenvolver. Acabamos aqui de presenciar este ato tão nobre e gostaríamos também de incentivar, apelar, sensibilizar a outros parceiros que façam o mesmo gesto de distribuir uniforme escolar, material e outro material didático para as nossas crianças. A associação dos 12 jovens, com a responsabilidade da mamãe Dorca, que eu tenho conhecimento, está fora do país, fez esta singela oferta a 100 crianças para brilhantar esta data, que é dia 1 de junho. Começamos em Janga 2, oferecemos lá 50 pares de uniforme a 50 meninos e também uma cadeira de rodas e neste momento acabamos aqui de fazer este gesto aos meninos da EPC, EP do 1º e 2º grau de Milevani. Kisho Malela, vice-presidente da associação Vovô Dorcas, salienta o seguinte. Fizemos a entrega de duas cadeiras de rodas, uma cadeira em Tjanca e outra cadeira na comunidade de Milevani e fizemos também a entrega de 100 pares de uniforme, 50 em Janca e 50 aqui em Milevani. Essa missão nós viemos aqui para ajudar aquelas crianças que não têm aquela possibilidade, que os seus pais não têm possibilidade de arranjar o uniforme. são crianças órfãs, algumas delas invulneráveis, então demos essa necessidade, com a ajuda de alguns membros da associação, contribuímos e colocamos esse uniforme para essas crianças para que continuem a estudar e fiquem também como outras, se apresentem na escola, como se apresentam outras crianças, aqueles que têm pai e que têm mãe. Ana Cristina de Souza, carinhosamente apelidada por Vovô Dorcas, residente nos Estados Unidos da América, deixa a palavra de apreço a todos que dão o seu melhor para o desenvolvimento das atividades da associação. Mas agora eu tive uma surpresa, me mandaram aqui uma lista de pessoas que participaram e que, nossa, assim, estou muito feliz. É a administradora do Distrito de Nakala, a senhora Edelvina Rita, não vou falar sobre o nome todo, gente, que é muito grande, a diretora do Serviço de Distrito de Educação Juvenal e Tecnologia de Nakala, Alexandre Mário, o diretor da Escola de Janga, Augusto Pedro, o diretor da Escola de Milevani, o senhor Cipriano. E as crianças que receberam as duas cadeiras de rodas são Orlando de Souza e a Zaquila Abrandi. Parabéns a todos pelo trabalho maravilhoso, gente. Precisamos continuar contando com o apoio de vocês. Muito, 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 muito obrigada. De coração, de coração mesmo. Vamos fazer essa associação crescer. O que depender de mim, vocês podem contar comigo, que eu estarei aqui para ajudar vocês, tá? A Associação Vovó Dorcas tem que crescer. Nós temos que conseguir mais doadores, mais colaboradores. E, assim, fazer esse trabalho ser um trabalho maravilhoso. Obrigada mesmo, de coração. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique escalou a cidade portuária de Nakala, nesta terça-feira, 31 de maio, fim do, no âmbito do lançamento do cooperativismo moderno, um programa que a Autoridade Tributária está a levar a cabo em todo o país, que visa transformar o setor informal para o setor formal e garantir que Moçambique possa não só arrecadar receitas, mas também ter um nível de rendimento estabelecido nos planos de longo prazo, de alcançar um rendimento médio para a economia moçambicana até 2023. De um modo geral, a nossa visita vem no âmbito do lançamento do Programa Nacional de Cooperativismo. O lançamento do Programa de Cooperativismo visa assegurar a transformação do setor informal no setor formal. Nós sabemos que, em Moçambique, cerca de 30% do produto interno bruto é ocupado pelas atividades da economia informal. E é necessário assegurar que esta economia informal seja captada em termos de arrecadação de receitas. E há muitas receitas que são perdidas no âmbito das atividades desenvolvidas pelo setor informal. O cooperativismo é uma estratégia, é um modelo económico utilizado por vários países. Nós temos exemplos de países como o Brasil, temos o exemplo de países como o Israel, temos países que foram chamados, portanto, ao nível da Ásia, os países que emergiram nos anos 60. Eles usaram este tipo de modelo, substituição de importações por produção interna. Esta produção interna preferiu que esses países tivessem um crescimento rápido das suas economias. Moçambique também adota o mecanismo da substituição de importações, mas a substituição de importações tem que ser acompanhada pela produção nacional. Ora, esta produção nacional, ela só pode revigorar, só pode estimular a economia se ela estiver devidamente organizada e toda a produção, ela voltar para o rebustecimento dessa mesma economia, portanto, a reativação dessa mesma economia. Para isso acontecer, é necessário que parte dessa produção seja remetida à administração fiscal através da tributação. E o nosso objetivo é assegurar que a nossa modalidade de organização econômica permita uma tributação eficiente. Apesar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, desde o início de 2022, estar a afetar negativamente a economia global, e moçambicana em particular, devido à influência que os dois países em conflito têm na produção do trigo e a crise dos combustíveis, resultou uma inflação acima de 4% no primeiro trimestre do presente ano. Em Moçambique, as pequenas e médias empresas estão a servir do suporte para a economia nacional e contribuíram com 58% da receita fiscal de Moçambique. Nós, quando olhamos para as pequenas e médias empresas, por exemplo, observamos que no primeiro trimestre, apenas no primeiro trimestre deste ano, as pequenas e médias empresas contribuíram com 58% da receita fiscal cobrada em Moçambique. 58% significa que Moçambique está a viver significativamente à base dos impostos que provêm das pequenas e médias empresas. Então, é preciso dizer a essas pequenas empresas, quanto mais organizados estiverem, mais estímulo vão trazer para a economia. Um dado não menos importante, na região norte, a província de Nampula tem uma meta maior que as duas províncias, nomeadamente Niança e Cabo Delgado, apresentando um peso de cobrança de 6% dos 8% da região norte. A Zona Econômica Especial de Nacala faz na área aduaneira acima de 70% de cobrança da região, o que significa Nacala é a área estratégica em termos de cobrança. Por ocasião da passagem do Dia Internacional da Criança, a administradora de Nacala, Porto e Telvina Fevereiro, recebeu no seu gabinete de trabalho a representatividade de crianças de Nacala para saudar a governante do distrito e tiveram a oportunidade de visitar algumas áreas de trabalho e o seu respectivo funcionamento. E Telvina Fevereiro, no seu discurso com as flores que nunca murcham, mostrou a sua solidariedade com as crianças que não passaram o Dia da Criança de Boa Maneira por doença e as da província de Cabo Delgado por conta do terrorismo que se vive naquele ponto do país. Mas infelizmente ainda temos crianças que não vão poder passar um dia importante como hoje. Alguns estão doentes e a estes nós queremos desejar rápidas melhoras. Mas temos aqueles na província de Cabo Delgado que estão em guerra. e como vocês acompanharam, ou estão acompanhados com os papais, com o titio, e o senhor está tudo a fazer para que as crianças voltam de Cabo Delgado, voltam a ter aquele sorriso que vocês também têm. fevereiro não deixou de saudar e felicitar a criança presente porque ela é a flor que nunca murcha, tendo acrescentado que é nestas alturas que a mesma deve ser bem protegida porque, segundo a governante, educar uma criança é contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Como governo, reconhecemos os vossos direitos, como dizia, quem conhece, um dos direitos, quem conhece, a criança tem direito de estudar. O corte do bolo ao lado da administradora do distrito marcou a data dos petizes presentes ao exemplo destas crianças com rosto radiante de alegria diante as nossas câmeras. Estuda? Sim. Que classe? Primeira. Primeira classe. O que se celebra hoje? Celebra é o dia da criança. Nós estamos de cá por cada nosso dia. Uau! Que lindo! Gostou desta visita de hoje? Sim. O que você aprendeu nesta visita? Aprendi conhecer os presidentes. O que se celebra hoje? O dia das crianças. O dia das crianças. E o nome da que classe? Quinta. Sabe onde estás? Sim. Aqui aonde? Aqui é a República. Sabes o que se comemora hoje? Sim. O que se comemora hoje? Dia de Júnior. O que se comemora? O dia de Júnior? Dia da criança. Dia da criança. Gostou da visita? Sim. Onde é que me visitaram aqui no mundo? No mundo. Este lugar. Carla Joaquim, técnica da ação social em Nacala, fala do significado da data. O dia de hoje significa o Dia Internacional da Criança. E foi uma data que a Organização Nacional das Nações Unidas foi reunida e decidiram que fosse uma data como esta no Dia Internacional da Criança e viram que as crianças estavam a sofrer, enfrentaram maus tragos. Então, através desta data, nós conseguimos distinguir quais são os direitos e deveres da criança. em relação às crianças vulneráveis e casos de trabalho infantil dentro da URB, Carla Joaquim sustenta o seguinte. Relativamente às crianças que estão na rua, nós, neste momento, o distrito não possui um centro infantário, um centro de acolhimento. Então, talvez, através da vossa mídia, pode nos ajudar também, né? ou através dos empresários também pode nos ajudar a fazermos, é um pedido que estou fazendo, a fazermos um centro de acolhimento porque nós temos enfrentado várias dificuldades. Quando nós localizamos esse tipo de criança encaminhamos a Nampula e lá onde tem um cantar para as crianças. Para o presente ano, o Dia Internacional da Criança comemora-se sob o lema A Paz reside num sorriso de uma criança. A Paz A Paz